E não para de chegar novidade pra você aqui na Rádio Asseminobos. Eu venho, termino de gravar um vídeo, vamos fazer outro. Já tem mais carro pra te mostrar, estoque variado é por aqui, né não? Exatamente. Com a gente aqui, nunca vai parar de ter carro. E só carro bom. Então vamos começar falando de economia. Na verdade, dois carros super econômicos. Show de bola. Uno 2012 Unisport. Exatamente. Estamos com esse lindo Unisport 1.4 2012. Pra você que tá procurando um carro aí, ó, de menor valor, está aqui essa joia, viu? Pode me procurar, não vou falar de preço, porque na TV do carro aí sempre tem preço bom comigo aqui. Mais um carro 2012 Sandero. Tá impecável esse carro, hein? Exato. Esse lindo Sandero 2012 Expression. Maravilhoso, um dos maiores espaços internos que tem da categoria. É verdade. Com o precinho lá embaixo e só me procurar. Não tem preço agora não, viu? Agora para tudo. Dá uma olhada nesse polo. Esse carro aqui, ele é maravilhoso. Inclusive, internamento. É o que você vai falar. Exatamente. Vou falar um pouquinho desse carro aqui. É o Polo. Maravilhoso. 2023. É o TSI 170. Vem com painel DFT. Mais show de bola. Rodas de liga leve. Maravilhoso. Você que tá procurando um carro robusto, só me procurar aqui na TV do carro. Ô, carro bonito ali. Deixa eu perguntar uma coisa, hein? Sim. E aquela garantia? Tem também, né? Tem sim. Para o pessoal da TV do carro aí, ó. Temos até um ano de garantia. E ó, tô com condições especiais para você. Porque a loja tá fazendo aniversário e quem ganha o presente é você da TV do carro, viu? Estamos dando até um tanque cheio aí, viu? Consulte as condições. Então, além de garantia, tem preço especial, tem tanque cheio. Exatamente. É aniversário da Raja? O presente é seu? Aniversário da Raja. Vem buscar, né? Vem pra Raja.